Bom dia! Hoje é dia de aula e dia de tirar mudas para terrário. Fitônia, peperônias, unha de gato, variegata e a comum, e uma era. Olha quanta mudinha, ó, que tem muda. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, várias mudas. Então, eu venho tirando as menores, tá vendo? E aí, você quer fazer a muda por folha, tá vendo? Você vem, pega a folha e deposita. Olha, vamos dar um exemplo? Vou pegar uma fininha aqui, pega uma mais de baixo, tá? Ó, retira a folha e finca no músico, tá? É assim que eu faço finca, muda. Olha aqui também. Retiro a fitônia e coloco ela em outro lugar. E assim, sucessivamente, unha de gato, todas eu faço o mesmo sistema, tá? Tirar um pouco de perto, olha aqui, tem um miolo. Quando ela encosta, tá vendo? Olha, aqui dá para salvar, fazer uma muda. Quando ela encosta muito no músico, onde fica molhado, olha o que acontece com a folhinha, ó. Então, por isso que você tenta tirar essas folhinhas de baixo. Olha. Olha. O musgo rastafari, ele gosta de um pouquinho mais de umidade, tá? Do que os outros. Ele gosta desse clima mais úmido. Olha. Tá com aqui, ó. Fofo. E esse é o branco, tá? E esse é um musgo que eu comprei numa... Uma esgorubi. Ainda tenho, botou uma folhinha aqui. Ó, vou fazer uma mudinha. Um berçário, tá? Esse é o meu berçário. Tem todo mundo pro lugar. Você pode ver que ali eu coloquei uma... Aqui na mistura, aqui na mistura, eu coloquei naquela parte ali onde bate o solo, eu coloquei um isopor e coloquei um isopor em cima também. E inverti as caixas, tá? O que estava embaixo foi pra cima. O que estava virado pra um lado eu virei pro outro. Então, sempre você dá essa mexida, tá? Tá? Nas suas caixas. Ó, aqui tem musgo. Eu aproveito esses aquários pra fazer um ninho, né? Um berçário, tá? Olha como tá lindo. Isso também é onde eu guardo musgo, nesse vidro. Tá? Esse é o estrelinha e o branco, tá? E lá atrás tem um rastafalho. E assim eles ficam aqui se reproduzindo. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro!